É rubro-negro, diretoria rubro-negra, de quarta para domingo o Flamengo muda de voltamos para estamos no inferno, o que que isso quer dizer? Eu até cheguei a apostar que o Flamengo teria dificuldade com o Ceará, eu assisti um jogo do Ceará recentemente, eu não me lembro quanto aqui, esse time é até ajeitado, esse time é chatinho, não à toa ganhou a Copa do Nordeste e o problema do Flamengo é a mudança radical de mentalidade ofensiva, qual que é a mudança radical de mentalidade? O Flamengo do Jesus, ele pegava a bola, ele tinha um ímpeto absoluto de ir com velocidade em direção ao gol para fazer o gol e não me importa se vai ser bonito, se vai ser construído, não me importa, o gol vai ter que acontecer, o Flamengo está ali para fazer o gol loucamente, tanto que quando ele podia, ele fazia cinco, seis, o Flamengo queria fazer gols, esse time do Flamengo, ele tem uma coisinha ali meio do tic tac do Guardiola, você vê o Guardiola no Dome, né, muito toque, rodízio de jogador que às vezes eu não acho necessário, embora com o elenco que o Flamengo tem não dá para contestar para cacete essa ideia, mas às vezes o Flamengo toca demais, o Flamengo espera demais a reposição da defesa adversária e aí eu vou levar a discussão para o São Paulo, que é o meu time que vocês acompanham, o Diniz, né, quanto mais tempo você demora para construir a jogada ofensiva, mais a defesa adversária adversária se põe, se recompõe, quando a defesa adversária está recomposta, minimamente ela tem por treinamento uma ideia do que ela vai fazer em tese para evitar que você faça o gol, quando ela não está organizada, ela não sabe exatamente, então um drible quebra tudo, o que o time do Jesus fazia muito rápido? O time do Jesus pegava a bola em dois, três toques e muita aproximação, ele chegava de uma maneira que a defesa não estava apostada em 100%, porque era muito rápido e com um lance ou outro que descaracterizava a linha de quatro ou de cinco do adversário, você quebrava aquilo rapidamente com um drible. Esse time do Flamengo ele toca, gira, toca, gira e tal, significa que nos últimos jogos do Flamengo os gols têm acontecido exatamente no momento de lance individual, né, então assim, não há ainda o coletivo transformado para o jogo do tipo que o Dome quer, né, e o individualismo do Flamengo ainda é muito importante para decidir os jogos. Essa derrota do Flamengo é uma tragédia? Não, mas mostra uma oscilação muito grande, mostra que o Flamengo tem já um tipo de adversário que o Flamengo já, pô, esse aqui eu não consigo me virar tão bem, o que também tem uma dose de 2019, ou seja, você joga um time exposto pra caralho, que todo mundo viu jogar todos os jogos do ano, sensação do ano, todo mundo acha um jeitinho de brecar, tem isso também, tá? Mas enfim, é uma troca processual, é um processo que você vai viver para trocar um estilo do Jesus, para o estilo do Dome, e dessa vez o Flamengo não conseguiu jogar bem. Os últimos jogos do Flamengo, se você reparar contra o Bahia e tal, o Flamengo tem até gols muito bonitos, mas esses gols muito bonitos são em jogadas, exceção feita ao gol do Arrascaeta, né, de cabeça lá e tal, que é jogado pela direita, o Flamengo tem muito gol usando o talento individual do jogador e não necessariamente compreendendo um coletivo veloz, o Flamengo joga muito lentamente ainda com o Dome perto do que jogava, acho que o Dome ainda vai se entender com esse time, acho que ele ainda vai ajeitar esse time, mas a mudança de ideia de jogo, ela é nítida, se vai dar certo, se é para melhor ou para melhor, são antes que antes, mas há uma mudança e essa mudança não vai ser feita do dia para noite, porque ela é grande, o Flamengo hoje preza pela bola com o Jesus, o Flamengo prezado pelo risco, o Flamengo pegava a bola e corria o risco, mas ia na direção do gol com toques rápidos e diretos para isso, hoje o Flamengo não quer dar a bola para o adversário, tem aquela coisa de jogar com os atacantes abertos, por isso a insistência que talvez as pessoas, mas por que o Vitinho? Porque o Vitinho é um jogador que abre, e o Dome se você prestar atenção no tipo de jogo do Guardiola, que deve ser a grande escola do Dome, ele tem sempre dois atacantes muito abertos, não necessariamente porque esses caras vão fazer o gol, mas para abrir o jogo, para espaçar a defesa, né, então talvez a explicação em cima do Vitinho seja essa, eu não vejo no Vitinho o problema que os Flamenguistas veem, tá, eu acho que tem um pouco de implicância aí, Vitinho é um cara que não tem regularidade, não tem sequência e tal, não sei o que, mas se quiser mandar para o meu São Paulo, estou aceitando, viu? O mestre André sempre dizia, que nem segura a nossa bateria, Padre Lidão é a capital!